Olha isso, vamos abrir? Vamos. Vem? Vamos abrir com o pai, vem. Você sabe fazer compras? Sem nada o que é compras, compras. Só sei comprar Hot Wheels e brinquedos, né? Não, tô falando compra de mercado. Você sabe fazer? O que que tem lá dentro, cara? Um monte de compras, um monte de produto de supermercado. Hum, nossa, quanta coisa. Nossa, tem carrinho, ó, pra gente montar, rodinha, frutas e verduras. Isso aqui acho que são adesivos e caixas. Nossa, tem até carambola, pai, abre pra mim rapidamente. Isso aí é o quê? Ovo. Fala, banana. Isso aí tá parecendo um pimentão. Fala, pimentão. Isso aqui acho que é óleo. Isso aqui é peixe. Isso aqui tá parecendo um produto de limpeza. Um abacaxi. Uva. Ovo. Ovo. O que é isso? Nossa, que negócio estranho. Não sei se é um tomate deformado, se é uma abóbora. O que é isso? Esse aqui é o quê? Pão de hambúrguer. Cenoura. Outro pote. Isso aí pode ser óleo, pode ser candida, pode ser qualquer coisa. Limãozão. Carambolas. Outro pote. Milho. Outra lata. E o que é isso? Deixa eu ver o que é isso. O que é isso? Esse aqui eu não sei. Se alguém souber o que é isso, escreve aí nos comentários. Vamos montar o carrinho, vai? Nossa, aqui tem um monte de produto ainda pra gente montar. Vamos montar uma caixa pra ver ó. Vamos montar uma caixa de leite. Pronto. E agora? É muito pequeno pra você, não é? Bebê. Claro que eu já sou semi-adulto, né? Tinha que ser um carrinho de feitate. Bebê. Isso aqui é carrinho de bebê, não tá vendo que eu sou semi-adulto? Você tem que ir de choelho, de choelho. Achu. Achu. Cenoura. Vamos colocando aqui dentro agora, ó. O pai vai te ajudar, ó. Vou colocando aí dentro, ó. Cenoura. Coloca. Muito bem. Uva. Uva. Isso. Esse aqui que legal, ó. Peixe. 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 Pimentão. Peixe. 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 Coloca aí dentro, abacaxi. Limão. Mamão. Mamão. Mamão, não. Você confundiu. Limão. Mamão. Limão. Mamão. Muito bem. Esse aqui você sabe qual é, ó. Mamão. Ovo. 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 Isso. Pão. Pimentão. Pão. Pão, não. Pimentão. Milho. Ovo. Milho. Não. Ovo. Esse é peixe. Fala. Peixe. Peixe. Milho. Carambola. 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 Muito bem. Banana. Isso. Coloca dentro. Pão. Pão. Olha, ele falou direitinho. Pão. Agora é mais complicado. Fala assim, ó. Pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer. Pão. Não sei o que é isso. color baixa. Série. Tomate. Tem. Lata. Tata. Não sei. Tem. Tem. Coivinha verde. lí01. Óleo. Yallyu. Muito bem. Cândida! Yalla. Esse aqui é o que? Inventa, vai. Potinho. Potinho? Fala potinho. Banana. Banana. Vai lá, leva o carrinho no mercado, leva lá. Tchau. Tchau. Tchau, boas compras. Tchau, tchau, boas compras. Eita, bateu o carrinho. Tchau. 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 Eita, bateu de novo. Cadê a banana? Cadê a banana? Banana. Muito bem. Eita, está batendo o carrinho de novo. Olha o que eu achei, café. Coloca o café no carrinho e fala, café. Perfeito. Agora eu guardei esse aqui, ó. Chocolate. Água. Boa. Muito bem. Sorvete. Docinho. Docinho. Cereais. Mais docinho. Mais um, fala óleo. E esse aqui ó, suco de manga. Eita. Da, 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 da. Befei. 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 Doé. Befei. Vei. Vei. Comanda. Befei. Vei. Forma, тру. van daON. Boa. Ы